Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Max do canal Vem Comigo e hoje eu tô aqui em Paulo Afonso na região conhecida aqui como Prainha. Tá aí aqui a galera novamente, dá um alô aí. O Dr. Arthur Willey. Local aqui conhecido como Prainha. Pessoal, quem tiver oportunidade aqui, passa aqui pela região de Paulo Afonso, certo? Não deixe de passar por aqui e aproveitar essa região aqui. Hoje tá vazio por conta do lockdown, né? Que tá acontecendo aqui na região da Bahia e Paulo Afonso como faz parte também. Então assim, tá vazio, mas isso aqui costuma tá bastante cheio de pessoas aí e assim, é um local muito bom, tem barracas aqui ó, pra que vocês possam tá aproveitando aqui ó, tá vendo? Pra que vocês possam tá aproveitando e tal. Então assim, muito bom mesmo. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade aí e vim conhecer aqui essa região aqui de Paulo Afonso, que é uma região muito bom aqui pra que vocês possam vir aqui com a família, pra que vocês possam vir aqui com todos aqui, conhecer aqui essa região, certo? E assim, e ter essa oportunidade de aproveitar mesmo que com certeza vocês vão gostar, muito maravilhoso, muito maravilhoso mesmo. Então assim, como vocês podem ver ó, a beleza aqui do Rio São Francisco. Olha só que rio lindo. Eu tô indo pra Pernambuco, Serra Talhada, então eu aproveitei aqui pra poder dar uma parada aqui e tirar um proveito aqui desse rio. Muito bom aqui mesmo, tá vendo aqui? Então assim, a polícia militar acabou de chegar ali, eu não sei se vão pedir pra que a gente se retire, muito provavelmente. Então assim, muito bom mesmo, ó. Coisa maravilhosa mesmo. Muito maravilhoso aqui, essa região aqui do Rio São Francisco. Muito maravilhoso. Olha só, vocês possam ver aí, aproveitar mesmo. Infelizmente nós vamos ter de sair agora, por conta que a polícia militar tá ali pedindo pra que as pessoas possam se retirar, devido ao lockdown aqui que tá acontecendo aqui na região. Então assim, aproveitem aí, certo? Aproveitem mesmo aí e não percam essa oportunidade aqui de conhecer essa região aqui. Não percam pessoal, porque eu aconselho. Então fora do lockdown aqui, isso aqui vai tá cheio de pessoas aqui. São barracas que vão estar aqui realmente pra lhe atender, ó. Essa tá o tamanho desse bar aqui, ó. Fechado. Tem esse aqui, que tá em reforma, entendeu? Esses aqui que tá em reforma. Então assim, como vocês podem ver, né? Muito bom mesmo, muito bom. Então, mais uma vez, não deixem aqui de conhecer aqui essa região linda e maravilhosa, conhecida como Prainha. Pode colocar aí no Google Maps, no Easy, com certeza vocês vão encontrar aqui esse local. Pra quem tiver indo aí pra o estado de Pernambuco, não sei se Alagoas também vai por aqui, não deixem de conhecer essa região. Passem por aqui, porque se você tiver indo aqui, por exemplo, eu tô indo aqui pra região de Serra Talhada. Então assim, eu desviei do meu caminho aqui em torno de 6 a 8 quilômetros até chegar nesse local aqui, ó. E vale a pena, vale a pena mesmo. Falando mais uma vez, vale a pena. Então galera, eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, deixa aí um abraço a todos aí pra vocês, certo? Então, fui! Tchau, tchau! E aí 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 E aí